E aí Ela quer mostrar um negócio pra você É o que? Deixa eu ver Deixa eu ver o que é Mostra, você quer mostrar? Mostra, mostra, eu quero ver Mostra Mostra, Michelle É sério, mostra Vai pegar Vai pegar Deixa eu ver o que ela vai mostrar Já tá até aberto no meu celular Encontrei um negócio Assim que eu cheguei na viagem Lá na casa do Lu e encontrei um negócio Deixa eu ver o que? Deixa eu ver o que 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 Calma Viu? Encontrei Eu nem sabia disso Encontrei no meu celular Eita, chegaram Chegamos Tá fazendo o filho tão grande, né? Ó a brisa dela Tá ralando isso, né? Não é uma peste, não A pessoa vai ajudar Que cara de enjoo Essa Aí é enjoo Até Zanaja Ai, checa Já começa assim, hein? Já começou assim Claro Ela começou Nem falei com ela Já começou Mas, sabe? Deixa eu ver O que eu vou lá na minha rua É o que parecia contigo Eu até Mano Lembrei de tu Uma cobra Olha a boca dela aberta Olha a Mulher, tu sabe que é o que é que tem É a merda denosa, né? É a você aqui Ah, a canteada Eita, tu Eita, tu Muito bem, Julia Eita 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 É aqui, né? É É Tu observa assim, ó Eu tô vencido, não Eu tô vencido, não Pelo amor de Deus Gente, ele pegou a aliança E vai devolver a Julia Vamos ver se a Julia vai aceitar Julia Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem nada demais aqui Volta, volta Volta de volta Volta de volta Deixa eu ver Deixa eu ver Vai, dá o abraço dela Olha o cheirinho dela O cheirinho dela Tá brava, gente Tá brava por nada Não tem nada Nada demais Pra eu estar com ela E tá brava? Vai lá ficar andando Do lado dela de novo Poxa, tira Vai lá Vai, vai É você que tá mandando Olha, Carol Ela ficou na frente andando Ela ficou na frente andando Deixou todo mundo dar praia Porque ele saiu do lado dela Pronto Você que tá mandando Você que saiu do lado dela Cala a boca Puxa, o homem Olha a cara de Arthur Sem entender nada Sem entender nada Poxa, me salvar a Julia Meu Deus Anel usado Júlia Anel usado Pega ele Anel usado Fica pra ficar preciso Fica Menina Arthur Só sem entender nada Gente, enquanto eu tenho com afã Com vestido igual de Júlia Põe Filho E com óculos E com óculos Sim, Júlia te pede com É a filha Com outro óculos Ei Ei, é a filhinha Tua e de Arthur E Arthur Sim E a de quem? Mande você ter uma filha Com Enxergue Diga e sonando Júlia Ó Tu não fica mandando Júlia Eu não mando nele E por que tu fica mandando ele Direto pra o pai de Richelle Eu não mando ele Ele faz o que ele quiser Eu não mando nele Ele não tá aqui com você Não é? Mas ele estava o tempo todo E do lado de Richelle Você tava na frente Deixou todo mundo lá Porque ele estava Do lado de Richelle Você é homem Porque ele estava Do lado de Richelle Com quem? Olha Você tava fugindo de mim Com Carol Não tinha Carol Porque você vai ficar logo com ela Não fique sem palavras não Eu sei, minha filha Você não queria fazer Porque você está Eles fizeram as pazes Estão ali fazendo as pazes Ai meu Deus É invejoso Tá indo É o que? Ela quer fazer Reve pra mim Mas não vai conseguir Não vai conseguir não? Quer deixar o Eita Quer que eu vá agora? Não Pelo amor de Deus Deixa aí Eita Tá mais feita Viu? Gente Ela ajuda Vem daqui Vem cá Vem Vem com a cara Tá vendo Você pode me gravar Quando eu autorizar Achei Da onde que eu te gravei Mulher A gente tem fluente Você me gravou Agora sem eu ver E eu gravo de novo Eu quero ver Não sou obrigada a mostrar 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 Pode dizer Carol Pode dizer Pega Pode dizer Carol Pode dizer Carol Não pode dizer não Mostra Carol Mostra o vídeo Eu não Não sou obrigada Bora Bora Que é melhor Pra não ficar essa briga É melhor Ele se faz de sonso Melhor Ele se faz de sonso Porque ele não fala Ela fica só calada Na dele Quem fala muito e pouco faz Aguarde meu amor Aguarde Depois eu venho chorando pra mim Chorando pra tu Vai com o ferreiro Mulher que é melhor Vai tu com o chiqueiro Galinha Carol Vai deixar Galinha de maco Galinha de maco Galinha de maco Galinha de maco Eu tô em direita Vai cadê Júlia Vai Pode ser assim Olha aqui Eu sou no salto No brilho No gole Eu sou o brilho E você Por porida Tá bom Sacou Sacasso e legal Vai procurar o indireto Eu vou fazer Vocês duas Hoje vieram pra causar Ela tão causando Aí Para A gente sabe Pra vender Diferente de outras Mas essa aqui Tá demais Ah A Michelle Essa aqui veio Ela veio excluída Foi por alguém Ela disse Eu vou lá Vou chegar causando Agora O que vai fazer chorar É Quem vai fazer Ela chorar Sou eu Ela não Né Ela E ela também As duas As três Os quatro Os cinco O que é que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê Ou maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter Fala Onde você quer me dar Olá Já vai minha Já vai minha Olha como é bonitinho Elas duas juntas Lá pra dançar Eita 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 Obrigada menino Quem não quer Tem quem queira Vem de novo Aí depois da dor Tem que não sabe Quem é o gol É o que vem correr a pé de mim Ah Como é que é O apontador pra apontar o lápis Como assim apontar o lápis Pra mim poder se apontar Pra mim poder se apontar Já gastei minha Ainda que apontar Eu entendi A senhora tá que tá Tô tipo uma faca minha Pra poder ficar mais afiada Eita Afiar a ponta do lápis Ah eu entendi já Entendi 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 A senhora aqui para dizer Que estávamos brigadas Mas já nos resolvemos Foi pau Foi cacete Foi briga Foi puxão de cabelo Foi garraia Foi garraia E barraia Eu entendi Vai já Vai Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Olha o forrozinho Júlia é o homem A tua mulher Já Já veio Dali 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 Eita menina Eita menina Olha a bundinha dele Olha a bundinha dele Olha a bundinha dele Olha isso Eita Eita Mudeu o impropriado Te despedi Tchau Eita Eita Levantou o cu Tchau Eita menina Eita Eita Olha quem já está aí Olha quem já está aqui Eita Ela já começou Ela ajeitando ele Ela ajeitando Mostra a bunda dele Vai mostrar a bunda dele E ela trouxe um lápis e uma lapiseira Para quem? Para afiar Para afiar E ela gastando para afinar outra Já gastando para afinar outra Ela ajeitando para afinar outra Olha a tua Vem cá Ela trouxe o lápis e a lapisira para afiar Ela está afiada hoje Ela ajeitando Ela está afiada Meu Deus do céu Eita Vamos gravar um videozinho Viu? Eu vou aparecer no video Viu? Vai dançar só aqui com ela Não Deixa aí Bota a mão lá Não tem como não Eita Eita Bom dia de piscina agora Né? Tudo mundo Uma piscininha Já almoçamos Né? Olha quem vem ali Chega Estou nem aí Estou nem aí Eita Eita A Juviela já trouxe E pôr ela na piscina Eita Minuto Ela empurrou Já não estou acreditando não Foi tirou uma foto Ela tirou como a tua foto? Como? Ai Carol E uma foto assim para quê? Só de biquíni E ela saindo da piscina Sai da piscina assim Oi gente Apaga esse vídeo Oi tu Carol Mesma Alex Como foi que ela tirou Essa foto assim Carol Vou deixar guardado O meu celular Oi Alex Tá vendo? Não disse? Oi Pra guardar Tu tirou pra guardar Claro Eu não posso mostrar Quem tirou essa foto? Quem tirou? Quem tirou essa foto? Eu Mais um Eu já falei que ela estava corpunda Era para ela fazer assim A foto é assim que te tira? É É assim Eita que chegando todo mundo aqui Tudo reunido novamente Para gravar Para tomar banho de piscina Tá tudo de boa hoje Hoje tá tudo natal Né? Hoje é só faz Né? É Caramba Tudo certo Cadê a minha? Ih ele tá subindo em cima do Da zebra Ele disse Pai rengravei eu subi em cima do burro Mas isso aqui não é um burro Você é a zebra Sai Sobe Cadê? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vai Consegue não Consegue não Eita 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 Meu Deus Em cima do que? Tudo burro é? Do burro é Só se libera tudo Vai Vai Vamos